O portal Fala Cajazeiras na cobertura do Carnaval 2017, aqui direto do campo da Pronaica. Estamos aqui com o comandante Major Castro, ele que é o comandante da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar, responsável aqui pela região de Cajazeiras. Comandante, boa noite. Primeiro dia de Carnaval em Cajazeiras, uma massa compareceu. Avaliação desse momento que aconteceu. Bom dia ao grupo Fala Cajazeiras, Eduardo. Primeiro, queria só fazer uma pequena correção. Terceira Companhia Independente, ao invés de 13ª. Mas a gente encara esse primeiro dia de uma forma bem tranquila. A gente estima que no auge da festa nós tivemos cerca de 7 mil pessoas, 7 mil a 8 mil pessoas. E, graças a Deus, até o momento, estamos próximos ao final do evento, sem nenhuma ocorrência de alta relevância. Sem nenhuma ocorrência. Está vindo aí o Igor Canário. Todos nós sabemos, de modo geral, que ele atrai multidões, muita gente. E já existe uma especulação de que será um dia atípico. Existe, por parte da PM, alguma estratégia específica para esse dia ou vai continuar como está acontecendo? Veja bem, na verdade, a apresentação dele aqui vai ocorrer na terça, na terça-feira, no último dia de festa, certo? A cúpula da PM reuniu com o cantor Igor Canário na tarde de anteontem, onde estipulou, na verdade, algumas regras. Eu não chamo nem de regras. Alguns acordos foram feitos para que a gente pudesse pormenorizar ao máximo as ocorrências na apresentação dele. Ele tem um público bastante fiel a ele, que acompanha em todos os eventos. E não vai ser diferente aqui em Cajazeiras. Com certeza a gente espera. Então, com isso, a gente tem trabalhado nesses dias, hoje, sábado, domingo e segundo, com o efetivo próprio nosso, próprio da companhia de Cajazeiras. Na terça-feira, com a apresentação do cantor Igor Canário, nós vamos ter um reforço, além do efetivo que a gente já vem aplicando, nós vamos ter um reforço de patrulhas do Batalhão de Choque e guarnições da Rondesp, que vão fazer a circunviziança nossa aqui. E também todo o nosso efetivo vai estar empregado aqui nesse dia do evento.